Na cabeça? Não, preciso não. É o tralho. Eu tô... Deixa aí no baú, que a hora que eu voltar eu pego. Pronto. Já não arrumou aqui no canto. Agora eu tô estiloso. Aí sim. É. O palhaço. Bom, vamos lá. Vamos lá no estilo. Estilo ferro ela louco. Você abriu no baú? Não. Não sei de nada. Ai. Droga. Deixa eu ver. Como é que você abriu o meu baú? E pegou a máscara de palhaço. E eu não sei de nada. Eu vou te matar. Vou pegar a máscara de palhaço de volta. Ah, tá se escondendo, né? Ah, mano. Que isso, velho. Céu da mãe. Que isso? Corre, Berg. Meu Deus do céu, Berg. Bugou, bugou. Eita. Oh, meu Deus. Eita. Nossa. Vamos fazendo cosplay de Goku. Olha lá. Caramba, mano. Eu não gostei disso aqui, não. Não gostei. Não gostei. Ah, cara. Eu tinha conseguido voar no outro... Tá pesado, não tá, não? Ela quer voar com 200 quilos de peso lá. E o negócio aguenta só 10. Vai ficar bom ainda. O bichinho não aguenta peso. Tem que fazer uma dieta. Ah, é. Opa. Opa. Não. Não, não, não. Corre, velho. Estranho é de gorda de novo. Eu não chamei você. Chamei você. Chamei você. Chamei você. Não, velho. Olha lá. Você viu, né, galera? Aqui, aqui é tudo. Não. Devolve a minha máscara de palhaço. Não, socorro. Olha lá. Nossa, a internet está muito bugada. Eu falei, eu falei, eu falei para você parar de usar o Facebook. Eita, meu. Que Facebook, cara? Não tem nada aberto aqui, não. Vou dar uma foda. Bom, tem uma galera aqui em casa. Nossa, que legal. Ui. Teleportando, bicho. Onde vocês estão? Não sei. Também não sei. Não sei. Nunca nem vi. É, não sei onde que eu estou. Estou perdido. Multa no cavalo. Estou com medo, né? Multa no cavalo. Multa. Os medrosos. Multa no cavalo. Multa. Ah, eu vou querer brigar com a mulher de alça aí. Já apanhei uma vez. Não quero apanhar de novo, não, velho. Tá louco. Ah, é basicamente. É, tô ligado. Picotou tudo. Tá picotando. Tá fazendo regaço aí. Aí, eu tô andando na pedra. Tô andando pro chão. Voei agora. Tô voando. Ei, rapaz. Coisa linda. Essa aí é a tática da Flávia aí, ó. Ah, ela faz isso aí pra gente não conseguir fazer nada, né? Ela fica desligando e ligando o roteador. Eu vou fazer um negócio aqui. Toma. 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 Coisa. Coisa, toma. 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 Cadê você? Não aguento, Coisa, cara. Não aguento. Aí, tá vendo? Não era pra... Não consegue, né, Moisés? Não era pra ter uma piada distância, tá vendo? Olha aí, ó. Começou. Não consegue, né, Moisés? Não consegue. Meu zumbi. Tá muito fugado. Não, mas isso daí é... A internet fibra ótica da Gergelim. É internet de escada, cara. Pronto. Meu, é difícil. Fazer o quê? É a escada, aquela que a gente fica o tempo todo na operadora pra falar que tá ruim. A gente que mora... A gente que mora na roça... Meu, o gatinho. Pois é. Não chega, internet. Não tem. Não tem. Pronto. Ó, Peter, em level 30 aqui. Já domou? Eu tô pegando daqui. Caraca. Caraca, aonde? Bem aonde a gente pegou o cavalo. Ah, tá. Pô, tô indo na direção oposta, cara. Nunca queria achar. Olha só o que ele não vai participar. Olha lá, vem aí, corre aí. E falar pra você aqui, o sistema é bruto. Que isso? É o negócio é lento. Olha lá. A treta sempre... A treta sempre começa assim, cara. Não deu certo. Tentou pegar ela porque ele não aguentou com o peso. Ô, louco, ô, louco. Bem feito. Bem feito. Bem feito. Vou pegar uma tonelada de pedra. Só pra você não conseguir ensinar. Eu preciso de cenoura. Eu vou pegar cenoura. Aqui é bom que tem bastante lugar que tem cenoura, batata. É. Porque os cavalos aqui é só cenoura e batata, né? Sim. Ai, gente, a encantada é tão bonita. Olha lá, ela tá apaixonada. Que linda demais. Olha como é que cavalo com ele. Ele pula. Ai, ele foi de cara na pedra. Tadinho. Tadinho. Se ele spawnar aqui, nós tá na roça. Não dá nem tempo. Eu não tô. Eu tô com pedido, então eu tô de boa. É, no caso eu aqui já vou pro buraco rapidinho. Aí quem vai ser a culpada, Flávia? Ah, é, pô. Vou lá pegar um ovo de dragão agora. Ah, vou. Eu sou a culpada. Eu sou a culpada de tudo. Cara, se tu conseguir chegar lá no ovo do dragão com esse piqueiro aí. Não, se tivesse estamina, dava. É, só falta estamina. Tá, gente pequena aqui na porrada. Ah, não. Ele não é daquele que ataca. Eu quero um... Ah, eu quero voar também. Ah, já falei. Tem que fazer uma dieta pra poder voar. O piteiro não aguento com você. Não, eu quero pegar um piteiro pra mim. Piteiro bom, né? De preferência. É, piteiro bom tem que ser sem mais. Mas aqui tá meio difícil de achar um. É. É mais pra outra parte, pra outra região. Piteiro bom ficar perto do belisco azul. Olha o outro cavalo lá. Olha o outro cavalo lá e um cavalo vindo junto. Ei, cara. Eu vou lá pra você, mano. É, cada coisa que a gente vê aqui. Olha o cavalo bonito isso aqui, hein? Parrudos. Eu pego pra você. Ah, já pego uma cenoura aí. Eu pego, mas também o jeito que ele se aproxima do cavalo. Ah, foi eu pego, não fui eu. Tem que pegar a cenoura. Vou lá em cima e pegar a cenoura. Já deve ter nascido de novo. É, já. Aí já aproveita e atraia uma medusa aí pra nós aí. A de perto da ponte, a de perto da caverna ali na esquerda. Aqui, aqui pra cima tem. Aqui pra cima. Sim, sim. Ah, cuidado com o giga. Ontem... Pera aí, pera aí. Deixa eu ver se não tem nada aqui. Ontem o metralho a gente pegou. Não, pode vir, tá limpo. Aí já spawnam o giga bem em cima, tá ligado? Não, aí não dá nem nega. Não dá nem tempo. Cadê? O que a gente tinha achado por aqui ontem cenourinha? Caraca, tenho a vontade de ir lá mexer com o dragão, velho. Olha a ideia. Olha a ideia. Olha a ideia. Não, vai lá, vai lá. Leva fora pra dar uma volta. Eu já enfrentei um novo no soco. É, vamos aí, vai fora. Ele vai sozinho. Missão suicida, pode ir sozinho aqui. Tchau. Vai com Deus. Segura na mão de Deus e vai. Sozinho. O pitido sem estaminho não me dá certo. Vixe, rapaz, eu ia brincar aqui com a tartaruga de dar coice nela, mas é muito bom, não, né? Mano, daqui a pouco já me perdi da casa. Level alto. Nossa. Estou perdida já. A Flávia tá indo lá na boca dos dragão, né? É. Depois fala assim, não sei esse dragão aqui atrás da gente. Ah, o dragão tudo bem, o difícil é parecer um alfa. Aí, lascou. Ah, cara, vou plantar cenoura. Não, cenoura é só droga. Não, tem que plantar também. Tem que plantar também. Ah, não aparece. Acho que eu tô indo pro lugar. É aqui, ó. Me segue. Me segue que aqui tem bastante cenoura e batata. Cadê você? Tô vendo. Se seguir, cadê você? É, tô me aproximando aí. Você correu. Ah, tá. Tá, beleza, beleza. Só não sei se você vai conseguir por aqui. Meu pangaré aqui tá comendo cenoura a rodo. Deixa eu ver aqui. Caramba. Caramba, cadê você em cima do piteiro? Eu só tô enxergando o piteiro. Oxê. Opa, calma aí. Tá invisível. Eu acho que ela fumou alguma coisa antes de jogar aqui, não é preciso. Não, não tem jeito. Você tá invisível. Não, sério mesmo. Você tá invisível. Só tá o piteiro puro com a célula. Agora apareceu. É, o negócio de rosto até no console é assim. Você fica invisível. Opa, um drop amarelo ali. Será que eu consigo pegar? Deixa eu ver. Desce, fi. Desce, fi. Onde vocês estão? Ah, já vi. O piteiro tá desobedecendo aqui. Olha, tem uns negócios. O novato não pode abrir o negócio aí. Ah, eu vou fazer uma loucura aqui. Eu acho que eu vou perder o piteiro, mas tudo bem. Caraca, vai no dragão. Só tô até vendo. Ué, sumiu. É que você demorou pra pegar de sono. Sumiu? Sim. Você demorou pra pegar de sono. Ah, é? Uhum. Poxa, eu peguei uma calça aqui. Ei. Podia ter pegado o artefato, né? Metralha. O que você tá aprontando aí, mano? Não sabia que sumiu, não? Eita, paciência. Nossa, mano. Ei, caramba. Desmaí de geral aqui. Aí, me ajuda a pegar um piteiro aqui, ó. Tem. Tem molhadeira aí? Ah, tenho. Mas o problema é a carne, cara. Eu não tenho carne. Tem carne aqui no piteiro aqui. Dá pra colocar. Ah, então tá. Vocês, o que eu fiz aqui, vocês vão falar. Nossa, o que louco. Ah, o piteiro aqui, ó. Ali, ó. Ali, ó. Vocês não vão acreditar. É só jogar em cima dele o negócio? Sim. Peraí. Ai, meu Deus do céu, meu. Corre, corre. Corre, corre. Olha lá, eles estão fazendo arte pra lá. Aperta o negócio. Aperta o... Aí. Foi, foi. Foi, e agora? Não bate muito nele, não. Tadinho. Pronto. Aqui é na base da porrada. Coloca a carne. Tá no piteiro ali. Ah, beleza. Cadê o piteiro? Tá ali, deixa eu pegar ele. Cara, chato. Já colocou a carne? Não. Tô indo aí. Eita, apertei a perda, bicho. Volta aqui. Volta aqui. O quê? O piteiro saiu voando. Tá bem, né? Oh, meu Deus. Ai. Vai. Não quer passar? Passa a carne. Ih, lagou. Ai. Nossa, belo piteiro. Caramba, velho. Fica um pegaço aqui, hein. Isso é porque a Flávia queria um piteiro bom. Qual piteiro? Qual o level? Qual o level? Tô até com vergonha de falar aqui, sabe? Level 5? Level 200, né, Lu? Acertou, melhor. Cara, dá licença, né? Level 200. Dá licença. Dá licença. Caramba, velho. Dá licença que o meu piteiro é maravilhoso. Qual? Deixa eu ver aqui. O metralho é do meu arco curioso. Deixa eu ver. Cadê? Cadê? Quer ver? Quer ver. Maravilhoso o meu piteiro. Vocês não viram que eu domei aqui, meu? Tô precisando de água. Deixa eu ver onde que tem água aqui. E aqui? Cara, não tá domesticando. Por quê? Ele demora um pouquinho pra comer. O negócio é que a barrinha de... Didi? Didi, Didi? Ah, liga não. São a Luca. Fala as coisas pela metade. A barrinha de... É! Já foi? Vai ser o... Peraí, deixa eu ver. Um nome bem legal pra botar nele. Achei cenoura aqui. É cenoura esse aqui ou batata? Pega aí, pega aí. Pega aí. Eita! Que lagada. Não faço ideia do nome, cara. Vai ser... É batata. Não é cenoura, não. É, pode pegar. É, também. Ah, depois eu posso... Posso... Depois eu posso... Mudar? Mudar, né? Pega. Ah, então... Caraca, que susto. Achou que já era um... Um terrível monstro. Caraca, velho. Ó, se você achar cenoura, alguma coisa aí, você pega aí pra mim que o cavalo meu aqui tá? Tá. Pegando batata. Ah, pegando o cavalo. Pegando batata aqui. Você tá onde, Matrana? Eu tô indo até vocês aí. Ah, batata. Tô esperando meus bichinhos, que eu domei todos aqui, vários. Ah. Tem alguém voando aí, ó. Volta aqui, vem aqui. Volta pra trás. Ai, eu bati no meu piseiro. Tadinho. Eu vi você voando aí, Camargo. Você já sumiu, já. Cadê o encantado? Vamos embora, encantado. Espera aí, espera aí eu aí onde é que vocês estão. Fica parado aí. Esperando. Esperar meus bichinhos que eu domei aqui. Meu Camargo. Tô aqui. Parado aqui. Ai, o bicho tá me batendo aqui, ó. Bora. Eu tô me batendo com o diplodocus ali, ó. Diplocem? Diplocem, diplodocus. Ó o Camargo. Tô vendo o Camargo. Cadê tu? Tô aqui, ó. De frente com vocês, aqui. Ah, tô aqui, tô ali. Olha aí, eu aqui, ó. Dá uma olhadinha. Cadê, bicho? Tô cego. Aqui, ó. Por que que o Zoiudo tá com o coraçãozinho na cabeça? Ele tá apaixonado. É. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo atrás aí, ó. Seu pinteiro. Ai, meu Deus. Vamos embora. Ó, olha aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou morrer. Ó, um tartaruga. Eu vou morrer. Por quê? Porque é frio. Ixi, eu também. Corre, pegue. Eu nem adianto eu correr. Eu vou morrer aqui mesmo, mas vocês pegam as coisas. Pode ficar na casa. Pode ficar na casa. Pera aí. Aí vocês colocam pra seguir os bichos vocês aí. É, mas a Flávia vai ter que pegar todas as coisas aqui, porque eu tô morrendo também. Vem cá, Flávia. Não corre, não. Agora você tem que esperar nós. Morrer. Ah, meu Deus. Tem que esperar nós agora. Pera aí. Caraca. Vê se eu consigo respawnar aqui perto. Já tá batendo. Caraca. Pera aí. Já tá frio de novo. Também? Eu sou muito fraco. Também? Sem camisa? Eu tô com roupa de couro aqui. Frio, vou morrer. Já quebrou o osso. Deixa eu... É, eu tô indo aí. Eu vou indo aí. Andando, de boa, sossegada. Correndo. Bom, galera. Vocês estão vendo aí. Pra onde que está a casa? Não, mas espera aí. Espera aí. Cadê a casa? A Flávia tá perdida? A Flávia ali na praia, né? Espera aí, Flávia. Eu tô indo aí pra ajudar a pegar os bichos. Ah, eu tô perdida. Meu Deus. Eu vou falecer. Ah, não. Eu vou esperar nada, não. Vou morrer aqui. Ah, então pode vir, então. Os bichos vão morrer aí também. Não. Eu vou falecer. Falecer. Ah, meu Deus. Pior que é essa chuva que tá atrapalhando. Todo mundo morrendo aqui. Ninguém gosta de água. Que droga. Eu não posso botar os bichos todos pra me seguir, não? Pode. Segura... Qual que é o botão? É a Y, não é? Não, é a... Eu acho que é a Y. Ah, eu tô morrendo. Eu também. Ixi, todo mundo vai morrer. Tá chovendo ainda? Mas tá chovendo ainda. Ah, tem que parar a chuva. Mas que droga. A gente tem que fazer roupa de frio, cara. Tem que pegar ovelha ali pra fazer. Pegar o quê? Ovelha. Ovelha? Pô, mas é com o meu cabelo. Vou cortar meu cabelo. Ah, não. Esse cabelo aí, cheio de sebo e de shaqueta. Tô falando que eu vou fazer pra mim, né? Ah, tá. Então pode usar, hein? O que eu posso fazer se você não tem cabelo? Não, eu tenho. Ô, louco, eu tenho. Eu sou barbudo. Aí, galera. Arranca essa barba aí. Não tem cabelo em um lugar, tem outro, né? Ixi, eu tô morrendo de novo. Olha que beleza. Pronto, pronto. A chuva parou, agora não tá frio. Boa. E eu tô morrendo do mesmo jeito. E eu tenho que pegar minhas coisas. Eu tô chegando aí. Eu vou pegar minhas coisas. A gente vai pegar os bichinhos. A gente vai trazer tudo na boa agora. Tudo numa boa. Tô muito feliz hoje, sabe? Caraca, vocês tão... Hoje é o meu... Caraca, vocês tão perdendo. Ainda bem que eu não tenho um bicamre. O quê? O que você tá fazendo de arte aí? Eu não. Não, a Sol. A minha cachorra. A minha mãe brigando com a Sol em silêncio aqui. Ah, panou. Tipo, só no gesto. É isso, apontando o dedo assim. Fazendo carafe. E a cachorra olha e fala. O que tá acontecendo? Não entendeu nada. Vamos brincar de mim, cara. Eita, sobe, fi. Tô com fome. Tô com sede. Tô ferrado. Tô lascado. Vocês já tão chegando. Tamo, tamo chegando. Eu tô pelo menos aí. Se eu conseguir subir a montanha aqui, eu chego. Já, já. Ah, eu tô chegando. Não morri, não. Ah, você é o bichão. Ela tá com 200% de fortitude. Não, ela aumentou tudo. Ela foi lá. Ela fez código. Pô, olha a acusação, cara. Me acusando de skit, cara. Olha lá, ela fez código. Cadê você? Aí eu tô andando aqui do de cara com um giga. É mesmo, né? Imagina que legal. Nós tá andando aqui. De repente, nós olha. Tem um giga. É, aí também tem cobra. Tem aquele... É, lá que caiu não, lá também. É, pior. Só tem um pouquinho de bicho nosso ali, mano. Não tem muito bicho nosso. Parece um zoológico. Aí. Dá pra gente abrir um... Um Jurassic Park da vida. Tá, pior. Aí é. Pronto. Aí, ô, Silver. Caraca. Meu boneco dá uns 10 paus e caga. Dá uns 10 paus e caga. Ah, tem que pegar as... Tem que pegar as coisas do Camargo, né? Deixa eu pegar aqui. Pegar as coisas do Camargo. Pronto, peguei. Já era. É tudo meu. Ô, Lú. Só tem uma picareta de pedra, uma chapa. Que gosto. Caraca. Que isso? É, a visão do... 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 Do Rock's World. Só a tartaruguinha que é lerga. Tartaruguinha ali, coitada. 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 desse vídeo aqui não, se eu ia falar pra você cara, é isso aí contaria na tataruga deixa eu tirar uma print disso aqui, que isso aqui vai ser a a print, oi? meu, meu do céu oi? que isso, cara mas tamo junto, é nóis valeu, Betala e Grêmio, que mais vídeo pra vocês e Flávia, tem alguma coisa pra falar? eu? não, a sua imagem já fala por si só, não é, então, não tem jeito, né aqui é tudo meio louco, né é, ué é, ué, é, ué mas tamo junto aí, Camargo é, só que eu queria falar aí que é sempre um prazer estar gravando com vocês fazendo uma brincadeira é nóis tamo junto encerrar aqui